Sangue do meu sangue Em nome do filho E pelas bênçãos do pai Me tornei seu pai Seu parceiro, seu amigo Capaz de desfazer a nossa paz Em nome do pai e do filho Conte sempre comigo também Pai e do Espírito Santo, amém Eu e você somos um Esse é o segredo da gente Mas tu olha aqui a gente Percebe nos olhos o que o mundo sei Salve galera, meu nome é João Muito feliz de ter feito essa música junto com meu pai Essa música que é do Ricardo, Augusto e Ederson Santos Uma música que se chama de Pai pra Filho E pra mim é uma felicidade enorme Muito obrigado E se liguem que logo logo tem novidade Fala com você, Júnior Barros, tudo bem? Tô aqui pra agradecer mais essa produção Essa canção maravilhosa Que eu gravei do meu cumpadi, Ricardo Augusto E Ederson Santos De Pai pra Filho Logo, logo vocês terão novidades aí, tá bom?